O céu se escureceu, ele clamou, Deus meu, Deus meu. Por que me abandonaste? Ele respirou, e o véu se rasgou, de alto abaixo, e a terra tremeu. Era um sinal, verdadeiramente era o Filho de Deus, o Filho de Deus, o meu Jesus. A tarde chegou, José o sepultou, e Maria chorava, em frente ao túmulo, onde ele estava. Um dia depois, numa reunião, alguém se lembrou que aquele homem, Enquanto vivia, ele dizia, depois de três dias, ressuscitarei. Era um sinal, verdadeiramente era o Filho de Deus, o Filho de Deus, o meu Jesus. No terceiro dia, ele ressuscitou, o seu corpo não estava mais ali. Mas hoje eu sinto sua presença, sua glória neste lugar, verdadeiramente aquele que era o Filho de Deus. O céu se escureceu, ele clamou, Deus meu, Deus meu. Porque me abandonaste, ele expirou, e o véu se rasgou, de alto abaixo, e a terra tremeu. Era um sinal, verdadeiramente era o Filho de Deus, o Filho de Deus, o meu Jesus. No terceiro dia, ele ressuscitou, o seu corpo não estava mais ali. Mas hoje eu sinto sua presença, sua glória neste lugar, verdadeiramente aquele que era o Filho de Deus. Verdadeiramente aquele que era o Filho de Deus. Verdadeiramente aquele que era o Filho de Deus. Era o meu Jesus. Era o meu Jesus. É verdadeiramente aquele que era o Filho de Deus. Obrigado.